Então, gente, deixa eu falar o que nós vamos falar hoje. No primeiro dia, nós falamos de desinflamação, né? Como desinflamar o nosso corpo, entendendo que quando você não desinflama, por mais que você faça dieta, exercícios físicos, tudo aquilo que você quer, a desinflamação faz parte do processo de limpeza, porque é necessário desintoxicar o nosso corpo, né? Porque ele foi, a gente foi se alimentando de uma forma errada e ele foi automaticamente como se fosse parando. Então, fazer essa limpeza, essa desinflamação do corpo é o primeiro passo para que o corpo possa trabalhar, para que ele possa voltar a funcionar na sua frequência de origem. Então, a desinflamação. E aí, existe o processo de detox, de desintoxicação. O processo de acelerar e ativar o metabolismo e o processo de cocriar, de trabalhar com a nossa mente, o nosso sentimento para que o universo saiba exatamente o porquê que eu estou fazendo exercício, porquê que eu estou cuidando da minha alimentação, qual o motivo de eu estar fazendo tudo isso, para onde eu estou indo, para onde ele me leva. Então, o que faz com que o universo funcione o tempo todo focado em busca do teu objetivo é a nossa representação interior, é a imagem do teu sonho. A imagem clara, a imagem nítida. E por que a imagem e não o nome do teu sonho? Porque todos, a palavra, a imagem, a frequência, a energia, a ação, são partes do processo. Então, tudo é importante, mas o primeiro princípio que dá a forma ao teu sonho é o pensamento. E esse pensamento, ele é reconhecido pelo universo apenas através de uma imagem. E essa imagem seria o arquétipo. Lá, em Jung, a gente tem o que o Jung trouxe para o mundo, que é o inconsciente coletivo. Dentro desse inconsciente coletivo, nós temos as imagens arquetípicas. Então, esse arquétipo é o que o universo vai ter como GPS. Se você agora digita no GPS para onde você está indo, esse mapa, o GPS ali, ele vai te levar até esse local. E como o universo funciona da mesma maneira. Eu lembro que uma vez me fizeram uma pergunta que foi super inteligente, que era o seguinte. Porque, ah, eu acho uma besteira essa coisa de quadro dos sonhos, de fotinho e tudo mais. E eu, inclusive, nunca fiz, a pessoa me falou. Mas como você é uma cientista, me explica por que eu tenho que usar essa foto dos sonhos, esse quadro dos sonhos. E na hora que a pessoa me fez essa pergunta, eu até pensei para responder um pouco, porque eu nunca pensei em responder essa pergunta, porque para mim ela era muito óbvia. Mas, ao mesmo tempo, tanto que eu já falei sobre esse exemplo, eu vou falar de novo, porque foi extremamente muito inteligente a pergunta. E eu comecei a responder com uma resposta padrão, uma resposta automática, como sempre eu respondo e dou aula sobre isso. Mas, no meio de uma resposta automática, essa resposta foi respondida para mim, inclusive. Por que era tão importante? Por isso que eu recordo dessa pergunta. Então, na verdade, significa o seguinte. Por que é importante ter uma imagem clara do teu sonho? E, neste caso, nós estamos falando hoje de como colapsar o corpo dos sonhos e esse processo inicial, né? Esse primeiro princípio, que é o conceito que eu vou dar agora. E aí eu vou falar com os meus convidados, vou falar com a Beta. Esse primeiro princípio é a imagem. A imagem é o arquétipo. Justamente por quê? Porque enquanto você mantém essa imagem no teu campo de visão, no teu campo atrator, no teu campo quântico, ou seja, no teu foco, o universo continua focado para onde ele está indo. E não importa o que você faça, não importa o que você vai estar cocriando outros sonhos, o universo, ele tem uma bússola para onde ele te leva o tempo todo. E olha só que incrível. Naquele dia que você cair, naquele dia que você tiver preguiça, naquele dia que você estiver cansado, a partir do momento que existe uma imagem clara, a imagem do teu sonho, a imagem do teu corpo dos sonhos, a imagem do teu projeto de vida, da tua meta, a partir do momento que existe uma imagem vibrando no espaço-tempo, naquele dia que você cai, naquele dia que você está cansado, o fato de existir um caminho programado, que é para onde o universo está te levando, não importa o que aconteça, é essa imagem que te mantém motivado, confiante e focado rumo aos teus sonhos. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti